E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Como eu gosto de comentar no começo dos vídeos, pessoal, essa aqui é uma sequência de vídeos que eu estou fazendo para aqueles pilotos recrutas que querem só dar uma passada rápida no Falcon BMS. Como ele é um simulador grátis, entre parentes e grátis, vamos deixar isso bem claro. Muita gente pagou para que ele existisse hoje. Então, parabéns para aqueles que gastaram mais de 50 dólares na época para pagar por ele. Como eu estava comentando, isso aqui é para aquele pessoal que só quer dar uma passada rápida por ele e só se divertir sem muitas frescuras, né? Porque o Falcon BMS é um programa muito complexo e muito extenso para se aprender. Eu conheço esse simulador, deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma data, desde 2001, quando era o Falcon 4.0. Desde lá para cá, muita coisa mudou. Eu vou te falar, eu acho que eu não sei nem 60%, nem 60%. Tem muita gente que sabe muito o que é, por isso eu estou postando esses vídeos só para aquele pessoal que quer dar uma passadinha rápida nele, valeu? Mas voltando aqui nos vídeos, eu estava ainda na área de edição. Eu queria criar uma missão simplesinha aqui, peraí. Eu queria ir, não, eu vou criar, né? Deixa eu só zerar esse aqui. Eu vou criar uma missão simplesinha aqui, para o próximo vídeo a gente usar o armamento praticamente, né? Ou seja, na prática, para vocês verem como é que funciona, né? Por isso eu vou pegar um alvo bem simplesinho aqui, porque eu quero usar um sistema de lançamento bem simples. Agora eu não sei se eu uso esses caras aqui. Não, vamos fazer aqui. Aqui tem um centro de treinamento, só que eu não quero usar ele não. Eu quero um alvo real. Um alvo real, vamos dizer assim. Vamos pegar uma ponte aqui na Coreia. Eu adoro destruir pontes, você nem imagina, viu? Peraí. Não? Acho que é infraestrutura. Beleza, a ponte está aqui. Eu adoro destruir pontes. Tanto é que esses dias eu fiz um comentário lá no fórum do Falcon BMS. Tem um teatro lá na Europa. Esse teatro aqui, peraí, eu vou mostrar para vocês. Esse teatro aqui é Ostese. Eu acho que a pronúncia é essa. Eu não sei qual é a pronúncia, não. Ostese. Eu não sei qual é a pronúncia dele. Mas esse é um teatro que fica lá na Europa. E o colaborador nosso que está fazendo ele é um alemão. Acredito eu que ele é um programador, né? Senão eu não daria conta de fazer isso. Ele está montando um teatro nesse... Na da Europa. E o teatro dele é muito bom, graficamente. Só que está tendo uns probleminhas que ele está tendo de atualizar. E, a princípio, parece que ele faz isso sozinho. Ou seja, que negócio. Com a cara e a coragem. Então, é para esses caras que eu dou meu parabéns, pessoal. O cara tem conhecimento para fazer isso. E melhora esse Falcon, né? Porque depois que o Falcon 4.0 foi vendido, que era da Micropose, o pessoal tem tentado manter ele existindo, né? Ele é um simulado antigo, velho, precisa ser atualizado. Mas, para fazer isso, hoje em dia, precisa de um caminhão de dinheiro. Então, é difícil. Então, parabéns para aquele pessoal que ainda mantém esse programa funcionando, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, ele é um Windows NT bem antiguinho, né? Que funciona até hoje. Com algumas atualizações, vamos dizer assim, né? Mas vamos voltar aqui. Esse teatro é muito bom. Eu não vou colocar ele para carregar aqui agora, porque ele tem hábito de dar alguns bugs na hora de carregar. E nós estamos fazendo outra coisa aqui. Só fiz um comentário rápido. Vamos criar uma missão simplesinha aqui. Nossa Senhora. Eu quero pegar uma ponte bem simples. De preferência, uma ponte pequena. Recon. Vamos ver que ponte é essa aqui. Isso, a ponte é grande. Serve não. Ponte pequena. Vamos ver essa outra aqui. Também não. Serve não. Vamos subir lá para cima. Eu acho que é essa aqui. Isso aqui parece que é um rio grande. Ah, essa aqui está bom. Está vendo o mouse aqui? As coordenadas dela aqui. Ah, elevação. Isso aqui deve ser norte, oeste e elevação. Mas quando você clica em cima dele, ele dá altitude. Copiou? Vamos voltar lá. Clica com o direito. Recon. Aqui, olha. Aqui tem duas coordenadas. North e OS, se não me engano. Ou é North e OS. Esse mesmo. North e OS. Dá um mais aqui embaixo. Clica nele. Ele te dá altitude. Essa altitude aqui, ela é bom você saber, quando você tiver um alvo selecionado, que isso aqui são informações que você tem de inserir lá no seu CDU de coordenadas. Quando você tem de atingir um alvo, onde você tem de inserir as coordenadas, né? Porque no Falcon BMS, ou você cria automaticamente aqui, como eu já mostrei no vídeo anterior, onde você clica com o direito e seleciona uma pré-configuração, que é o ADPARC, esse aqui, olha. Então, ele vai saber que quando você clicar em cima desse alvo aqui, vai ser o alvo que vai ser destruído. Mas, mas, deixa eu ver aqui. Mas quando você precisa das coordenadas nele, e você tem de inserir no seu CDU, e eu vou tentar mostrar isso lá no Falcon, quando eu estiver fazendo as missões lá no futuro, é muito interessante, porque é uma coisa que você aprende a mais, né? É só uma coisa que o programa te dá pronto, né? Mas, como eu falei, vamos criar uma missão simplesinha para isso aqui. Vamos jogar uma bomba simples nela. Deixa eu ver de onde eu vou ter de sair. Preciso de uma base bem perto aqui. Deixa eu ver que distância está aqui. E essa aqui, né? Espera aí. Que nossos vídeos no meio tempo já estão acabando. Vamos fazer assim. Vamos sair lá de Kangnung. Depois eu acelero o plano de navegação. Para ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Essa ponte aqui, o nome dela é? São o quê? Cianan. Cianan Min. Puta que pariu. Os nomes aqui é foda, filho. Então, vamos fazer o seguinte. Essa função aqui é para criar automaticamente para você. Você clica nele. Cianan Min. Beleza. Tranca o cadeado. New. Deixa como tá aqui off. Ace. Para deixar essa aeronave aqui. A missão será de Strike. Strike, Strike, Strike. Cadê você? Strike. SS. Vão destruir aquele ponto. Eu vou voar sozinho. Eu não quero nenhum ala do meu lado. E vamos decolar da base de Kangnung. Tá aqui off. Ace. Target. Semi. Bleach. Ou seja, uma ponte. Olha lá. Ela está selecionada. Mas não mexe aqui não. Porque ela já está selecionada quando você clicou lá em cima na hora. E dá aqui ok. Beleza. Vamos salvar ela aqui. Porque eu vou precisar dela para o próximo vídeo. Porque o nosso tempo está acabando. Ele configurou automaticamente duas bombas laser. Só que eu não quero bomba laser. Como eu falei. Vai demorar. Eu quero duas bombas burras. Porque a gente chama de bombas burras essas bombas aqui. Mk. Mk. É ruim. Vamos a duas Mk. Mk 84. Beleza. Essas bombas são lançadas através do sistema CCIP. Beleza. Vamos deixar isso para o próximo vídeo pessoal. Porque meu tempo acabou. Vamos salvar aqui. Vamos continuar daqui. Valeu. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.